O projeto do Muro de Vidro Então é o Muro de Vidro Temos aí mais de 96 placas de vidro Que vai conter as principais marcas das empresas de Guaxpé e região Então aos interessados, aos empresários que tiver interesse Estar colocando a sua marca aqui no nosso projeto Muro de Vidro É só entrar em contato com o Leiteria Pelo telefone 98871 2346 E ele vai estar passando as melhores informações A proposta E a gente pode aí estar conversando Para você estar colocando a sua marca aqui no nosso Muro de Vidro Música 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 Música